Portugal 10 a 1, que é esse o centro. Vamos ver agora. Não quis apostar, né? Mas a pressão de treino que ele sofreu também, essa semana. Não é treino força, né? As horas de treino foram muito extensas. Não, e se manter satisfeito treinando muito. Aqui eu quero te dizer que como isso estava bem, tinha outros problemas para corrigir. Nossa senhora. Não, não, não. Nossa senhora se fala mais, não se jogou. Não. Normalmente é pior a obediência. Agora isso não é bom. Alta! Alta! Alta!